Olha, amanhã é o grande dia, o balanço geral especial direto da cidade de Aruanã. A Larissa Dourado está lá, diretamente da cidade de Aruanã. Aliás, nosso cantinho aí recorre em Aruanã, né Larissa? Me conta, meu amor, bom dia pra você, tô vendo solzão, tem vento, como é que tá tudo por aí? Olha, Manuela, bom dia pra você, bom dia a todos do Goiás no ar, tá uma delícia aqui em Aruanã, viu? Vou sair aqui da tela pro Carlão mostrar a nossa arena, né, a arena record aqui que vai receber o público amanhã durante o balanço geral. Mas eu quero dizer que o convite já fica aberto pro pessoal vir aqui hoje, porque a partir das 8 horas, daqui a pouquinho, já vai ter programação, eventos esportivos, atendimento de saúde, como massagem, pilates e outras ações recreativas aqui pro pessoal, além de muita música boa no final da tarde. Começa às 8 da manhã e vai até às 8 horas da noite a programação durante os 3 dias. Hoje, amanhã, sábado e também no domingo. Mas amanhã o nosso convite é muito mais especial, porque amanhã toda a equipe da Record vai estar aqui, o pessoal vai vir pra cá, né, o Loares e outras figuras especiais, podemos dizer assim, da Record TV, pra poder aqui estar com o povo, né, escutar o pessoal, fazer festa com o pessoal aqui em Aruanã. E aí, agora, eu vou pedir pro Carlão me acompanhar, que a gente vai mostrar ali, um pouquinho mais pra frente, como é que tá o rio agora. Inclusive, viu, Manuela, o tempo aqui virou, viu, porque ontem, quando nós chegamos aqui, tava bem quente, agora são 7h47 da manhã, e a temperatura tá mais fresquinha, né, tá ali em torno de 20, 21 graus, o sol já saiu, já, inclusive, nós temos imagens de drone que foram feitas mais cedo, é, a respeito ali do nascer do sol, né, a gente consegue ver daqui, ó, as praias do cavalo, né, que são três etapas. Praia do cavalo 1, 2 e 3. E o pessoal tá ali acampado, já curtindo um café da manhã à beira do rio Araguaia, aqui em Aruanã, e o clima tá uma delícia, assim, todo em pró aqui, na verdade, né, pra gente fazer aqui uma festa muito bonita na Arena da Record. E aqui, conseguir tá junto do pessoal de Aruanã, os turistas também, que vêm não só aqui de várias cidades do estado de Goiás, mas de outras partes do Brasil. Manuela. Obrigada, Larissa, pelas informações, pelas imagens lindas também, diretamente de Aruanã. Só lembrando pra vocês, então, né, que a Record está em Aruanã, pra você que, às vezes, vai passar pela cidade, né, tem gente que fica pela cidade de Aruanã, tem gente que só passa por Aruanã pra ir pra outros acampamentos. Dá um pulinho no nosso canto, vale muito a pena, amanhã tem festa diretamente de lá. Ô, Loares Ferreira, nosso querido, vai comandar tudo de lá. Tem turma da Record em peso lá em Aruanã. E olha esse visual, minha gente, esse amanhecer direitinho lá da beira do Araguaia, é bom demais, né? Olha lá o tanto de barraquinha, tem rancho montado, a turma acordando. De manhãzinha tá meio friozinho, né, depois esquenta, faz aquele calorão. Ô, Laurinha, você me conta aqui uma coisa, tem muito mosquito por aí, porque lá onde eu tava, misericórdia, eles acabaram comigo, hein? Olha, tem uns mosquitinhos sim, mas se você trouxer aqui o repelente, os óleos aqui naturais que o pessoal aconselha usar, dá pra se salvar deles. Pelo menos aqui na cidade, achei que tá bem tranquilo. A gente vai pras praias hoje pra poder fazer reportagens, e aí depois eu vou conseguir te dizer como é que estão lá nas praias, né? Que o pessoal falou que nas praias tem um volume maior de mosquitinhos ali de pernilongos. É, eu acho que foi isso que aconteceu comigo. O nosso é bem na praia mesmo, é isolado. Na cidade mesmo de Aruanã tá mais tranquilo, né? Então pra você que vai curtir a festa lá em Aruanã, como a Larissa diz, leva o protetor solar, pelo amor de Deus, tá, gente? Tem que se proteger do sol. E só garantir ali pro mosquitinho não chegar, um repelente, tá tudo certo. Olha essa imagem do nosso drone do nascer do sol hoje, gente. Sexta-feira, diretamente de Aruanã. Que registro maravilhoso. Fala pra mim. É coisa de Deus isso, é maravilhoso demais, é muito lindo, né? Vale a pena o perrengue, vale a pena o mosquito, vale a pena aquele tanto de areia que a gente traz o corpo cheio de areia, né? Tem na cabeça, tem debaixo da unha, tem dentro da orelha, tem tudo. Mas é isso, né, gente? Tem coisa melhor do que esse contato com a natureza? Ainda hoje, inclusive, a gente traz essa reportagem especial dos perrengues do Araguaia. Larissa Dourado, então, trazendo tudo ao vivo, diretamente de lá. Nossa equipe amanhã traz a festa de lá ao vivo. Não vai esse fim de semana, não tem problema, no ouro tem muito mais, tá? A gente tá junquinho com você nessa. Larissa, muito obrigada, meu amor. Esse foi o nosso Momento Record no Araguaia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.